Fala aí galera, aqui é o Cidadão X. Eu pensei que com o fim da eleição eu ia ter um tempo para respirar aqui sobre esses assuntos de política. Que os próprios caras, agora curtindo a ressaca de tudo o que aconteceu, iam dar uma segurada. Vamos dar uma tranquilizada, vamos abaixar a temperatura do povo, baixar a bola e vamos governar agora. Vamos colocar em prática as nossas ambições, os nossos projetos, principalmente aqueles ocultos e tal. Só que não deu tempo cara, estou louco para falar com vocês da Síria, do que está acontecendo lá entre Rússia e Estados Unidos. A situação está ficando um pouco mais complicada, mais delicada. E tem aqui o Brasil cara, o Brasil eu pensei que ia dar uma segurada para me falar de outras polêmicas, mas não vai não. Os caras estão a milhão, vão aproveitar o embalo, aproveitar o momento e vamos detonar tudo o que der para detonar rápido. Que é para não dar tempo do povo perceber e reagir. Por exemplo, o primeiro ministro do Bolsonaro, o super ministro Paulo Greves, o cara que vai mexer na economia do país e tal, com aquela mentalidade neoliberalista, privatizar tudo, vender a nação. Bom, aí vocês escolheram, agora vai ter que ser esse cara aí. Ele já tem uma ideia de mexer no Brasil e já quer colocar em prática agora. E eu estou vendo algumas ações dos caras que você, mano, que elegeu o Bolsonaro, você que criticou, ou vai confirmar a minha teoria de que o cara vai ser um péssimo governador do Brasil, ou você vai ficar meio decepcionado se você votou nele. Porque eu entendo que a maioria daqueles caras que votaram no Bolsonaro são eleitores do Aécio, são coxinhas que deixaram o termo no poder e tal, mas eles estavam meio envergonhados. E agora eles falavam tanto da mudança Bolsonaro, da revolução na política, que vai fazer diferente e tal. E eu sinto informar para vocês que não vai mudar muita coisa não. Por exemplo, em ação prática, o Paulo Guedes tem uma ideia, que é o cara que vai mandar no governo do Bolsonaro, ele tem uma ideia de mexer naquela questão da reforma da Previdência. Ele fala que isso aí é essencial, é fundamental, para eles conseguirem arrecadar dinheiro para colocar em prática os seus projetos. Que o Brasil está quebrado. Sempre tem esse argumento aí. E para mexer na reforma da Previdência, o meu problema ali é o alvo, as vítimas. Porque quem é o culpado da Previdência, de acordo com como alega o governo, é o povão humilde. O cara que recebe o salário mínimo. Então eles querem atingir essas pessoas. E isso aí, cara, não vai comigo, não bate. E como que é a ideia deles? A ideia deles é o seguinte, né? Querem fazer uma reforma para dificultar, para atrapalhar o pessoal chegar na aposentadoria. Porque eles entendem que é um pessoal descartável, é um pessoal que não contribui mais para a sociedade e que não merece ficar sendo sustentado pelo povo, pelo Brasil, digamos assim. Ele só se esquece que aquele cara lá trabalhou e merece esse retorno social do governo, esse amparo. Mas vamos fazer uma reforma da Previdência, aumentar o tempo de contribuição mínima, o valor de contribuição. Vamos mudar o meio de contribuição também. Vai ser uma Previdência particular, digamos assim. Não, tudo errado isso daí, cara. Mas a gente vai ter tempo para falar sobre. Mas basicamente, eu, eu, cidadão X, concordo. Tem que ter uma reforma da Previdência, sim, para mexer em algumas coisas ali. Tem coisas ali que são distorcidas e que realmente causam prejuízo à nação. E esse desequilíbrio econômico tem base nisso. Mas o problema ali é o que eu falei, é o alvo desses caras. Eles querem atingir o povo humilde, que não é culpado de nada. A classe da elite é o que é o problema. Quer falar lá de reforma da Previdência? Primeiro, o cara que é da elite mesmo, aquele cara que é rico, não estou falando de rico que trabalha, porque esse aí é um cara que a qualquer momento pode deixar de ser rico. Estou falando daquele cara que não precisa trabalhar, porque tem um monte de gente trabalhando para ele ganhar dinheiro. Esse cara aí, ele não está nem preocupado com a reforma da Previdência. Não. O problema dele são as pessoas que vivem dessa questão da Previdência, que vivem de aposentadoria. Para ele, é gente descartada. Gente que não pode ser explorada por ele, tem que ser eliminada da sociedade. Esse é o rico pensando. E como ele não está nem aí com Previdência, ele nunca vai se aposentar, ele tem grana para viver o resto da vida no padrão de luxo dele, então, para ele, tudo faz. Põe reforma aí e põe para ferrar o povo. Quer fazer a reforma da Previdência, cara? Primeiro tem que começar naquela elite pública, que é o que causa desequilíbrio. No setor privado, o coitado no máximo, o trabalhador comum, vai ganhar lá um salário mínimo. E o salário mínimo no Brasil, você já sabe qual que é. É um salário de miséria que mal dá para sobreviver. Ou melhor, não dá para sobreviver. Colocar num sistema de salário mínimo, que é para o cara ficar eternamente dependente do sistema, e a qualquer momento, ele vai sofrer tanto que ele vai deixar essa vida aqui. Põe lá, o corpo dele vai simplesmente se entregar e falar assim, ah, não dá, desisto. Eu penso que tem que começar na classe política de elite pública. Aí sim, vai mexer na classe política em si, deputado, senador, os poderes, judiciário, legislativo, o executivo, tem que mexer nesses caras, ganhando 30 pau por mês de aposentadoria. Tem que mexer nesses caras, que é o dinheiro público pagando esses luxos, esses benefícios desses caras, tem que tirar. Então, eu acho que para ser justo uma reforma da Previdência, você tem que classificar, rotular, marcar todo mundo, como todo mundo vai receber o mesmo valor de aposentadoria. Independente se você é ministro da Justiça, se você é professor, se você é gari, vai todo mundo receber um salário mínimo de aposentadoria. Ah, mas eu queria receber mais. Então, você vai contribuir mais, não descontar mais, você vai guardar mais a sua grana para ter lá na frente, lá, como retorno do governo. É justo? Todo mundo. Estou falando de presidente, estou falando de juiz, eu estou falando de político, lá, senador, eu estou falando do professor. Todo mundo vai ganhar igual. Aí eu acho justo. Salário mínimo para todo mundo. Ah, mas o salário mínimo é muito pouco, não vai dar. Então, aumenta o salário mínimo. Ah, aí vocês não querem. Aumentar o salário mínimo para aumentar a galera toda, do professor, do gari, do policial, ah, eles não querem. Eles querem um salário mínimo para esses e um salário mínimo para eles, em cima. É diferente os dois. Do aposentadorias diferentes. É isso que está o desequilíbrio, cara. É isso que está errado. E é o seguinte, sobre essa questão de tempo que eles sempre falam aí, o tempo tem que ser proporcional à condição de trabalho daquela pessoa durante a vida. As circunstâncias delas. Tem gente que trabalha muito, cara. E não pode deixar para se aposentar com a mesma idade que um vagabundo que trabalha no Poder Executivo. Que com dois mandatos, sei lá, como senador, como deputado, ou de repente no gestor executivo, lá como ministro, ou como presidente, o cara já está aposentado com aquelas coisas astronômicas, aqueles luxos, aqueles benefícios. Tem que cortar isso nesses caras, mas eles não vão cortar. Eles não vão cortar. Eles querem pegar o povo, a massa. Então, cara, para mim, essa reforma da Previdência é golpe contra o povo. E o que o Paulo Guedes quer fazer? Ele quer colocar em prática essa reforma da Previdência esse ano ainda. Quando o Bolsonaro ainda não é o presidente efetivo. Por quê? Porque com certeza vai gerar desgaste com a população, com a opinião pública. Falar que a reforma da Previdência é nesse país aqui. Quando o alvo é só o povo. E quando os políticos vão continuar os seus luxos, seus benefícios, recebendo 30, 40, 50 pau por mês. Isso aí que é o problema. E aí os caras querem fazer com essas canárias do Congresso que estão lá agora. O Bolsonaro já está entrando em um acordo com o Temer. E aí eu acho que a decepção de muita gente aí, ou já é... Todo mundo já sabe o que ia acontecer. É o mesmo grupo. Tanto é que o Bolsonaro já sinalizou com o Paulo Guedes que vai manter a equipe econômica do Temer. Ou uma parte dela. E que tem ideia de usar o poder do Temer ainda. O Temer ainda é presidente. Então vai fazer o Temer convocar o Congresso, já fazer um acordo com os caras para eles, esse ano, aprovarem uma parte da reforma da Previdência para não jogar o berral para o Bolsonaro. Para não queimar ele com a opinião pública logo de cara. Jogadinha de malandro, né, mano? Por quê? Esse pessoal que está no Congresso aí, metade vai sair fora. Metade vai ficar. E já quer participar do poder com o Bolsonaro. Já está se aliando. É a mesma quadrilha de sempre. O mesmo centrão de sempre. Os mesmos PMDB, os mesmos PSDB que vão se juntar tudo lá no governo. Só vão mudar de partido aqui e tal. E vão se juntar tudo com a modinha Bolsonaro. Então você vai ver que a quadrilha vai estar unida e é mais fácil aprovar sim. Tanto é que o Bolsonaro já tem a maioria no Congresso. E aí o que vai acontecer aí? O restante que vai sair fora que não conseguiu se reeleger, essa galera aí também tem uma boquinha, né? Sei lá, um carguinho que ficar aí com alguém e tal, disfarçado, segundo escalão, sem ninguém perceber. Porque está saindo do poder mesmo, não tem nada a perder, não tem uma responsabilidade com o povo, com nada. Está se sentindo traído pelo povo. Então ferra esse povo de vez. É isso que eles vão tentar aproveitar. o Congresso de hoje para ferrar o povo amanhã. Porque, tipo, dane-se. Quem está reeleito está há quatro anos lá. Quem perdeu a eleição também que se dane. Vamos vingar desse povo maldito aí. Vamos aprovar tudo que der para ferrar essa galera. E aí é uma tática, uma estratégia suja, né? Vamos usar esse Congresso para não queimar o Bolsonaro no ano que vem. Vamos usar esses caras que estão saindo hoje. É mais fácil de comprar, de manipular, de aproveitar o momento. E ano que vem está lá o Bolsonaro preservadinho, né? Cheio de capital político, todo bonzinho, é o cara, é o herói, é o trins. Entendeu a jogada dos caras? É a mesma quadrilha, cara. Os mesmos caras que mantiveram o tema no poder, mesmo sendo chefe de quadrilha acusado de vários crimes, são os caras que vão manter o Bolsonaro agindo nesse país. No começo é fácil lidar. No começo, está com aquela aprovação da sociedade, a popularidade em alta e tal, né? Pô, foi decidido pela maioria, não é bem assim os cálculos, mas tem uns bolsominos fanáticos trabalhando pelo cara, então ele tem que se aproveitar nesse momento. Está na moda torcer pelo Bolsonaro. E os políticos percebem a moda, eles seguem isso. Então eles vão fazer o que der para fazer pelo Bolsonaro, principalmente aquelas atitudes populistas. Ah, vamos reduzir a maioridade penal, todo mundo quer. Vamos liberar para o povo disfarçadamente, com alguns termos lá de restrição, então todo mundo quer. Ah, aprova a reforma da Previdência, já aprovou um pouco no ano passado, esse ano a gente aprova mais um pouquinho. É aí que vai. O golpe vai vindo assim. Os caras vão colocando aos poucos. Eles aprenderam com o sistema. Valeu, presta atenção aqui, mano. Presta atenção aqui que eu vou falar pra vocês. São os mesmos caras sempre. Sempre. Estão todos lá de novo, todos juntinhos.